Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo galera, para você poder restaurar um backup aqui no seu Xiaomi Primeiro, vai depender como você fez o backup Se foi através da conta da Xiaomi ou através da sua conta Google Normalmente, quando você já inicia a sessão, entra com sua conta da Xiaomi no celular ou com sua conta Google Você conectando o celular no Wi-Fi, com algumas horinhas conectado no Wi-Fi Ele normalmente restaura tudo, contatos, tudo sozinho Mas se não fez isso, a gente vai entrar aqui no ícone de configurações Vamos descer para baixo até configurações adicionais E aqui a gente vai descer até a opção de contas e sincronização Aqui, você vai clicar em sincronizar a sua conta da Google Beleza? Clica aqui em sincronizar Tá ok Podemos clicar aqui em cima novamente E verifique que esteja tudo selecionado Sua agenda, seus contatos, agenda, o Gmail Tudo esteja selecionado Clica aqui nos três pontinhos e clica em sincronizar agora Para sincronizar tudo Para voltar a aparecer seus contatos e tal A questão dos aplicativos Depois eu mostro para vocês através da conta da Xiaomi A questão dos aplicativos, se não baixou Você vai ter que baixar manualmente Você vai entrar na Play Store Já com sua conta logada no celular Clica nos três pontinhos aqui da sua conta Desce até a opção de configurações Era configurações Será que atualizou aqui? Espera aí, deixa eu clicar aqui Não, era aqui, gerenciar app e dispositivo Eu cliquei no lugar errado Aí você vai clicar aqui em gerenciar Aqui onde está escrito instalados Você vai clicar e vai colocar não instalados Fazendo isso, vai aparecer todos os aplicativos Que você tem de backup Aí na sua conta do seu celular Beleza? Então você vai selecionar os aplicativos Que você quer voltar a baixar Você pode, se eu não me engano Pode selecionar ali em cima tudo Não, não tem como Tem que selecionar um a um E depois clica nesse botãozinho aqui De download E vai voltar a baixar os aplicativos Que você selecionou aí Beleza? Deixa eu voltar para trás aqui E bom Basicamente é isso, rapaziada Logo depois também temos aqui Se a gente entrar em configurações A gente pode descer para baixo Até a opção de Não, até a primeira opção Sobre o telefone Eu achei que estava ali embaixo Mas é aqui Você desce para baixo Vai até fazer backup e restaurar Se for um backup que você fez Através da sua conta da Xiaomi Você vai entrar aqui em Xiaomi Cloud E vai clicar aqui em sincronizar Lembrando que deve estar ativadas as opções Que você queira restaurar Como por exemplo Histórico de chamadas Seus contatos Tem que ativar tudo aí Para ativar é só entrar em cada uma das opções E ativar Daí aqui em cima você clica em sincronizar Beleza? No meu caso eu vou voltar para trás Finalizar a sincronização Mas basicamente é só clicar ali em cima Em sincronizar Você também pode clicar aqui Se eu não me engano em backups Fazer backup Gerenciar backups na nuvem Aqui tem as opções dos seus backups Que você tem feito Você pode clicar nele aqui No meu caso eu não tenho nenhum Mas você clica nele E pode restaurar aí também Esse backup Beleza? Então basicamente Esse foi o vídeo pessoal Se eu te ajudei Não esqueça do like Se inscreva no canal Para mais vídeos Um abraço a todos E até o próximo vídeo